Porque ontem você disse que a casa da Larissa Manoela não era a casa da Larissa Manoela. E aí eu falei, se prepara para a resposta. E a resposta veio, né? Tá aqui, ó. Você já viu? Não. Não, e não vai ser também. Eu vou ler a resposta aqui para vocês de Larissa Manoela. Olha só. Aí você vê o que você fala. É o seguinte, ontem, explica o que você estava falando. Não, que na verdade a casa que a Larissa Manoela, ela tem, né? Que ela chama todos os fãs que tem uma diária de 30 mil reais para os fãs irem passar. Que é essa casa aí que vocês estão assistindo. E essa casa não é da Larissa Manoela. Essa casa é de um empresário que comprou, decorou a casa, montou a casa e ele colocou para locação. E as pessoas, eles acabaram fazendo, inclusive, até pacotes com as agências de turismo. E aí as pessoas vão, compram o pacote, pagam o aluguel e os fãs vão lá passar um dia na casa da Larissa Manoela. Isso. Então. Bom, a nota de esclarecimento é a seguinte. Sobre o que foi divulgado ontem, dia 27 de julho, no programa Tarde é Sua, pelo colega Felipe Campos, a respeito da casa de Orlando, da atriz Larissa Manoela, reitero que a casa localizada no condomínio Champions Gate, em Orlando, Flórida, que foi matéria exibida com exclusividade pelo programa Domingo Legal do SBT, foi comprada pela atriz Larissa Manoela e seus pais em fevereiro de 2017. Foi decidido por eles montar uma casa temática com os personagens já interpretados pela atriz, com o objetivo de locar a mesma para seus fãs poderem vivenciar mais de perto o trabalho da atriz. A locação de casas em Orlando é uma prática muito habitual, quando os proprietários não usam as suas propriedades, alugam o imóvel. Larissa Manoela e seus pais inauguraram a casa, passando suas férias de julho no local, assinado à assessoria de imprensa. Mas e aí, mandaram pelo menos o documento? Exatamente, alguma coisa, ficou uma nota estranha, vazia na verdade. Na verdade, assim, eu acho que o jornalismo tem os dois lados, né? Então você dá a notícia e aí você, a Sônia, obviamente, que mostrou a nota oficial. O que eu acho de direito também, eu acho que isso é válido, você tem que mostrar sim. Porém, não tem nada que comprove o que verdadeiramente é a casa da Larissa Manoela. Eu continuarei com a minha fonte, me dizendo que, inclusive, ela ganhou uma casa. Realmente, ela tem uma casa lá. Ela tem uma casa em Orlando, depois dessa negociação que aconteceu com esse empresário em Orlando, que tem várias casas, inclusive, e ele colocou essa à disposição para a locação, como um business, como um negócio, para Larissa Manoela e para os pais dela. É isso, foi isso que aconteceu. É, e olha, fiquem ligados os que têm casas, que compraram casas nos Estados Unidos, porque a Receita Federal agora quer saber como brasileiros famosos compraram casas nesse país, compraram casas nos Estados Unidos. Como diz o Tiago Rocha, a chaleira vai apitar. Tem casa nos Estados Unidos? Não tem. Não tem. Nem na França. Nem na França. É, não miraram lá por enquanto. Por enquanto é só nos Estados Unidos. Aí pode sobrar para Larissa Manoela também, com essa história de casa.